O que é o planeta caminhão? Mas como envolve caminhões nós vamos falar, você que segue, você ainda não viu, tá na Netflix e é um caminhão aí sobre caminhões de corrida, sobre caminhões de rua, sobre roubo de carga, enfim, todo esse universo aí que gira em torno do transporte e do apaixonado por caminhão. Então assim, primeira coisa que gera muita dúvida e que eu acho que é legal a gente falar aqui, é que o que é sobre os caminhões de corrida e do que se trata? Bom, primeiro a gente tem que entender que hoje no Brasil existem duas categorias, existe a Formula Truck e existe a Copa Truck. Formula Truck é a categoria que nasceu lá atrás, categoria mais popular da América do Sul, enfim, mais do que os carros, tudo. E esta Formula Truck, que é a categoria que todo mundo lembra do nome, é um nome muito forte, ela terminou num determinado momento, porque o seu fundador faleceu, né, Aurélio Batista Félix, e aí as coisas não andaram tão bem, até que a Formula Truck chegou ao fim, e essa galera que corria nesta Formula Truck, fundou uma associação de equipes de truck, né, se uniu e falou, puxa, vamos lutar pela sobrevivência, claro, né, todos faríamos o mesmo. E aí acharam um profissional aí do automobilismo, né, do automobilismo, que inclusive com ampla bagagem aí nos automóveis, né, então fundou-se a Copa Truck, então hoje existe Copa Truck, né, que é muito, divide aí o final de semana com outras corridas de carros, eu como não sou muito da corrida de carro além de Fórmula 1, eu não vou me lembrar, bom, são os carros lá que correm junto, mas é um evento assim, né, de altíssimo padrão, como são os eventos da Stock Car e etc. E aí o que aconteceu, né, pra gente lembrar? Teve o Gilberto Hidalgo, que vocês que seguem o planeta conhecem, que falou, pô, eu vou, né, voltar à Formula Truck e às origens, ou seja, eu vou atrás dessa marca, eu vou negociar essa marca, e vou construir um evento que não é pro fã de automobilismo, como, né, é muito uma Copa Truck, hoje a Copa Truck é o automobilismo de caminhão, que os fãs de automobilismo vão atrás, mas para os fãs de caminhão, né, pra galera do caminhão, como era a antiga Fórmula Truck, ou seja, onde estão transportadores, onde estão oficinas, onde estão empresas de peças, onde, enfim, né, pra você ter uma ideia, só na parte de piloto, todo mundo dos pilotos, não é piloto profissional que vem de fora, né, são pilotos realmente do meio do caminhão, né, transportadores, né, então é o meio que você anda, que, claro, é um meio, a galera chama muito de raiz, né, mas é um meio muito mais do caminhão, né, é um evento de caminhão, não é um evento de automobilismo, ele é um evento de caminhão, do caminhoneiro, do transportador, das empresas que vivem do transporte rodoviário, e, claro, no meio de tantas coisas interessantes que acontecem, também tem corrida. Então, dito isso, só pro amigo entender, hoje existem duas categorias, né, que você, inclusive as duas são televisionadas, as duas, né, a Fórmula Track, inclusive, este ano, tem o status de maior grid do mundo, e também é maior, é, maior, é, volume de arquibancada, de pessoas em arquibancadas também no país. Dito isso, o que que a gente fala dessa, desse, desse filme carga máxima, né, vamos dar o play, vamos comentar. A abertura já chama atenção, né, uma pegada, velozes e furiosos, aí, um Constellation preto, com alguma coisa, aí, cavalo de pau, legal, puxou, parou, cortou a cena, bom, andando de ré mais rápido do caminhão andando pra frente, aí ele tá fazendo essa abertura toda, né, a gente já fica meio assim, peraí, tem coisa aí que, no mundo real, é, é, é um pouco difícil de entender qual que é essa manobra aí, né, que foi construída, olha só, porque ele puxou, travou o eixo dianteiro, normalmente no maneco puxa o traseiro, né, e trouxe pro lado e girou, ó, 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 não, vamos lá. É, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí, ó, grande Interlagos, né, os caminhões Volkswagen, esses caminhões Volkswagen que estão correndo, na verdade, são os caminhões Volkswagen da equipe, é, patrocinada pela Volkswagen na Copa Truck, né, então, existe um misto, né, nesse filme aí, das duas categorias, fala-se de Fórmula Truck, fala-se de Copa Truck, mas não se fala explicitamente nenhuma, é uma categoria, é, que eles deram o nome fictício, e estão aí todos os caminhões Volkswagen aí, fazendo suas ultrapassagens, olha aí, dando aquela espalhadinha de traseiras, cenas bonitas de caminhão, né, o radar, essa cena do radar, rapaziada, existe mesmo na corrida, é 160, né, ou seja, o cara tem que realmente, claro que não é um radar de rua, não existe esse negócio aí fantasioso que o pessoal criou, mas é verdade, existe, né, na reta principal das duas categorias, existe essa limitação de 160 pela segurança, aí, ó, E a briga é sobre esses dois, né, a rainha Débora, não sabemos se tem uma alusão a Débora Rodrigues, que é a rainha, a mulher aí que tá nessa longa jornada na Copa Truck, né, a Débora está na Copa Truck, Aí o caminhão quebra, turbina, fumaça branca, fumaça branca normalmente é turbina mesmo, olha só, e aí foi a vencedora, chegando com o seu caminhão esfumaciando, e esse é o começo do filme, né, Claro, é um filme, tem toda a liberdade, toda a licença poética, né, pra fazer, como o pessoal dos filmes chama, né, essa licença poética de, claro, criar um pouco de fantasia, tudo, né, mas a gente, como é Planeta Caminhão, quer falar um pouquinho mais aí sobre os temas que vão acontecer nesse filme pra frente. A conversa aí da dificuldade de apoio, da dificuldade de patrocínio, muito comum em todas as equipes, sempre foi, sempre vai ser, né, essa conversa de perder o patrocínio, o que vai acontecer, E aí eles estão chegando aí, na nave aí, que aparentemente ele é um, é um Subaru, hum, talvez um WRX, e aí chega do lado aí um Veloster, é isso? Nós estamos falando que um Veloster vai andar igual a um Subaru preparado. Hum, é muito otimismo, legal, aí a cena acelerando, legal, aí pode ser aquela questão aí, né, do parecido com Velosos Furiosos, mas o carro entra bem mansinho na entrada, né, vamos combinar aí. Bom, agora a gente já viu realmente é um WRX aqui, né, competindo realmente com um Veloster, é, meu amigo, é muito, é muito, muito otimista, muito, muito otimista. Aí a panca, né, aquela merda que acontece, né, galera que faz essas coisas na rua, que aparentemente foi uma super panca, né, mas... Ou seja, teoricamente uma panca dessa tirou o carro de atividade, ou pelo menos precisaria de muito tempo para que ele voltasse a andar. E aí ele vem, né, na oficina, no espaço do pai, na casa do pai, é um momento, né, se você está vendo esse vídeo, é claro que você já deve ter visto o filme, senão você está fazendo coisa errada, porque você tem que ver o filme antes aí, porque a gente está falando justamente das curiosidades técnicas, mas tem aí, né, aquele momento um pouco mais triste, um opalão, olha só. Um Volkswagen das antigas, não deu para ver direito aí, mas é um Volkswagen, acredito que, da época da Fórmula Truck, antes de ser a Fórmula Truck da nova empresa, né, da Fórmula Truck da ABF, que é a antiga. E ele vendo aí, né, vendo, lembrando do pai, na casa do pai, olha só, e essa foto é uma foto que é bem, bem antiga. Isso é Fórmula Truck lá no começo, quando começou tudo, a categoria ainda como Fórmula Truck. Essa cena parece muito, é, olha só, ele, né, o caminhão, essa cena parece muito ser Curitiba, você sabe que já faz tempo que Curitiba não existe, mas infelizmente, super infelizmente, faz tempo que Curitiba não existe mais, então a gente entende que esse filme já foi gravado há um tempinho. BR Truck, BR Truck é a categoria de caminhões aonde o ator corre. Pois é, aquele momento que a gente fica assim, tá aí o Subaru WRX, STI talvez, tá aí o Subaru funcionando. E isso foi bem curtinho, ou seja, não era pra esse carro tá andando. Vamos combinar, rapaziada, atores, cara, atores de primeiro nível, cara, olha quem tá aí, porra, desde os tempos da Blitz, que vale, vale por isso, viu. Olha quem tá aí também, cara, velhinho em Cortácio, porra, massa. Mercado Paralelo de Carga é o paraíso, piloto. Mercado Paralelo de Carga. O serviço é dado, já tem o alvo e já tem o comprador. E quando o cara distribui tudo na cidade, praticamente, a coisa fica toda livre. Praticamente. No final das contas, o seguro para. Ou seja, praticamente nem é crime. Praticamente nem é crime, hum, tá. Bom, tá aí, mais um Constellation, um Volkswagen Constellation, que faz a gente imaginar que a Volkswagen apoiou este filme, não sabemos ao certo. Hum, fazer o caminhão parar sem acionar o rastreamento, na mão, sem... É sempre um olhar a mão do motor antes de vazar. A mim? Assim, demora pra dar sinal pra seguradora e todo mundo sai ganhando, entendeu? Assumei o volante, é aí que a coisa pega, porque toda a carga é rastreada e sem dotar, a seguradora vão avisar a polícia. Caralho, velho, caralho. Vira aqui a direita, vira aqui a direita, a voz. E o sensor, que fica dentro da cassava rastreando a carga. Os caras criaram um braço que vai... Cortar o cabo de gás. Cortar o cabo de gás, na verdade, o que eles estão falando é cortar o ar da carreta. Tá, mas o motorista não vai travar tudo? Vai, mas não tem problema. Eu trouxe um sistema pra separar a cabine da cassava. Aí, se liga no mecanismo novo. Qual foi? Tudo que fez? Adaptei, né? Cara, tem coisa que é melhor não tentar entender. Veio, pegou por cima, soltou. Pode ir, pode ir. O gavião. Vai, vai, vai. E o segundo problema? Como é que a gente faz pra não rastrear a caçava? Pra isso? Tô tentando entender pra quê que... Pra quê que fizeram? Tô com todo respeito. Pra quê que fizeram aquela máquina atrás? Esse negócio era só... Era só fazer o processo de desengatar o caminhão. E aí tudo começa a dar certo. E segue... O sistema deles de... Desengatar a carreta que... Vamos lá. Bora aí. Bandei a velocidade. Chegue mais perto. Fui! Ou seja, o caminhão chegou na faixa dupla, colou do lado, foi pra lá colar a máquina da NASA. Parou o caminhão na contramão ali, tá tudo certo. E o nosso amigo da Scania Vermelha não viu nada. Enquanto isso... Tá soltando o sistema de freio pra colocar uma máquina... Na verdade, a gente sabe que a frente já teria caído, né? Já teria ido pino rei lá pro talo, não teria... Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Aí essa caixa que eles montaram, que o amigo que vê o Planeta Caminhão pode me ajudar... Porque eu não consegui entender qual que é a ideia disso aí... Tá tentando frear a carreta, mas não freou a carreta. Ou seja, tá descendo desembestada. Mais uma vez, o caminhão tem a hipervelocidade na ré. Anda mais do que o caminhão andando pra frente. A gente viu isso no começo do filme já. Pra ir salvar o amigo. E aí tudo bem, né? Isso faz sentido. Tá chegando, vai engatar a quinta roda lá no pino rei. E nem vamos imaginar essas coisas aí do sistema de freio, das puícas, de travamento. E aí acontece um monte de coisas, né? Um monte de coisas legais. Mais uma vez, né? O filme tem a construção legal, né? A gente tá aqui numa pegada a mais de falar dos dados do caminhão. Mas aí acontece uma série de coisas. Eles voltam pra pista. As coisas dão certo, o dinheiro entra, o patrocinador volta. E aí as disputas acontecem de novo. Claro que aqui a gente tem que... Licença poética. Todo filme de corrida. Existe essa questão de que não é exatamente a corrida. Porque a gente sabe que são muito competitivos na vida real. Mas são cenas bem legais aí com os caminhões aí da equipe Volkswagen. Aí começa a dar aqueles palpites técnicos, né? Caminhão tá quente, liga a água. Água do freio. Ou seja, o caminhão tá quente, mas tá ligando a água do freio. Que é justamente pra... Esse é um ponto, né? Água do freio pra esfriar o caminhão. Na verdade, água do freio esfria. Freio. Aí rola essa cena, que é uma cena que tecnicamente faz sentido. E aí vai rolando um monte de coisa. Que eu sei que você vai assistir esse filme. Eu sei que você tá curioso. E sinceramente, tem que assistir mesmo. Porque é legal. É cinema nacional. É a caminhãozada aparecendo. E todo mundo tem que assistir. E aí chega o momento que aquela cena do começo. Que o cidadão chama o cavalo. Dobrou. Bonito. Cena bonita. Engata a ré. E anda mais rápido que o caminhão. Pra... Pra pegar o container. Vem dois. Olha lá. Ele puxou o maneco. Travou da frente na cena. Depois travou o de trás. Mas até aí, teoricamente, o caminhão tá puxando. O caminhão que tá na frente. Aquele 540. Um FHzão 540. Tá arrastando o Constellation. Agora que é a cena. Que essa é a cena do filme. Que a gente... Não vamos nem mostrar. Você vai assistir esse filme. Se você já viu, você comenta. Se você não viu. Assista e comenta com a gente. É possível? Sacanagem, né? Terminar esse vídeo assim. Mas é uma coisa que eu vi, vi, vi. E essa eu queria deixar pra você comentar. Beleza? Valeu. Obrigado por ter assistido mais uma vez. Filmaço. Parabéns a todos os envolvidos. Aquela coisa da gente que é mala do caminhão. Sempre pega. Assim como que é mala de carro, sempre pega as coisas. Mas legal aí. Parabéns aos idealizadores, participantes. E teve também coisas engraçadas. Tinha uma foto. Apareceu uma foto do Renato Martins. Que é chefe de equipe da Copa Truck. Da equipe Volkswagen. Apareceu também o Fogaça. A fogação também numa imagem durante o filme. Assiste. Dá seus comentários aqui embaixo. Falou.